O amanhã eu não sei, mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei, mas devo continuar Vivendo essa vida intensa Hoje foi aquele dia que eu não queria ter Só quem já passou vai entender Mesas contas, aluguel atrasado Semana cheia, busão e metrô lotado Chouveu em São Paulo, já era E na TV as notícias são de guerra É dessa atmosfera que eu quero me jogar Viajar no horizonte, na brisa do mar, já Faz um tempo que eu não durmo pra sonhar E é tanta rede pra me arrastar Foco, neta, pedido, entrega Os dias são iguais nessa cela Corro pelo dibri, corro pelo time, loto pela taça Todo mês um ringue, nisso swing, sou funk Me deixa tranquilão nesse instante Mas vou adiante, eu não posso parar, não O esme aqui tem que continuar assim Beleja como um ciclo, como muda isso? Precisa alimentar meu raciocínio O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa É tanto apego pelo fútil, mercado e produto Aumenta o volume, conteúdo inútil Calma, esse é o tempo de ouvir, entender A direção do eu sou pra você Preca, ansiedade, com maturidade Não se desespera, faça a sua parte E esse combate será vencido Por alguém de poder infinito, calma Mesmo com tudo ao contrário, calma Mesmo com medo desse barco virar Cê tá milhão na contramão, calma O novo amanhã vai chegar O sabiá laranjeira canta na campina Acabou medo, aves de rapina Vem tempo bom, próxima estação Acabou o frio, tá chegando o verão Demorou mais o tempo de cantar Assim como o grande dia vai chegar E não mais haverá Pranto, choro, dores Ou lembrança desse mundo de horrores A luta perversa se trai e perdoa O sangue derramado não foi à toa Mesmo com tanta indecisão na caminhada Tenha certeza, a eterna moral O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei, mas eu vou continuar Vivendo essa vida intensa